Esse é o DJ Rick, é o brabo da putaria Postura do bandidão, no meio do bar Quero usar na cinta de ladrão Sequência de botadão, sequência de botadão Sequência de botadão, sequência de botadão Sequência de botadão, sequência de botadão Não, não, ah, só queda pra traficante Só queda, só queda, só queda, só queda Só queda pra traficante Só queda pra traficante Que sabe que paca leite, moíngelo e silicone Só queda pra traficante Só queda pra traficante Sequence, sequence, sequence de botadão Sequence, sequence, sequence Sequence, sequence, sequence de botadão 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 Só queda pra traficante, que sabe que banca leite, moinho, gelo e silicone Só queda pra traficante, que sabe que banca leite, moinho, gelo e silicone Cê cansa de batadão, cê cansa de batadão, cê cansa de batadão Esse é o DJ Rick, é o brabo da putaria Postura do bandidão, no meio do batão, elas querem roçar na cinta de latão Sequência de batadão, sequência de batadão, sequência de batadão Sequência de batadão, cê cansa de batadão Só queda pra traficante Só queda pra traficante Só queda pra traficante Que sabe que banca leite, moinho, gelo e silicone Só queda pra traficante Só queda pra traficante Sequência de batadão 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 Se queda pra traficante Que sabe que banca leite, moinho, gelo e silicone Sequência de batadão 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 Esse é o DJ Rick, é o brabo da putaria Música